Fala gurizada, tudo bem com vocês? Filipos aqui, começando mais um episódio da nossa série de Graveyard Keeper. Queria agradecer muito a audiência de todos, convidar todos para se inscreverem no canal, conhecerem outras séries do canal e também acompanharem, quem não acompanhou os episódios de Graveyard Keeper, dá uma olhada na playlist, está na descrição do vídeo, do primeiro episódio para frente, a série completa vai ser jogada até nós zerarmos o game e completarmos todas as missões e tentar fazer um jogo perfeito, digamos assim, ter um cemitério, uma igreja, tudo completinho. É, pessoal, vamos começar o nosso episódio de hoje. Bom, acabei de acordar e vou aproveitar o dia para ir lá, já que nós estamos no dia do astrólogo, eu vou ir lá no farol conversar com o astrólogo, porque eu não consegui conversar semana passada com ele. Então vamos lá conversar com ele hoje. Oi? Você é o astrólogo? Antigamente eu era, agora estou mais para uma alma perdida neste mundo sem futuro. Eu sou um novo coveiro e parece que preciso da sua ajuda. Todo mundo precisa de alguma coisa, menos eu. O conhecimento traz apenas tristeza, meu jovem. Você parece bem feliz. Suas necessidades triviais são absurdas para mim. Quer dizer que não tem como você me ajudar? Deixa eu pensar, você está cuidando do cemitério? Estou. Silêncio. Traga uma caveira para mim. É algo bastante legal, mas quem se importa com a lei daquele inquisidor estúpido? O quê? O Gary? Ele meio que é meu amigo. Não acho que seria apropriado. Não, só preciso de uma caveira simples, de qualquer cadáver antigo. Esse pessoal desse, dessa vila, dessa aldeia, são todos bizarros. São os pedidos mais inusitados que podem existir. Bom, vou voltar para o meu trabalho, lá em casa. Vou continuar aumentando as minhas habilidades, ganhando mais pontos de habilidade para a gente descobrir novas tecnologias. E também vou tirar uma caveira de um corpo. Pelo que eu vi no meu livro de tecnologias, eu acho que eu ainda não consigo tirar caveira. Eu preciso de pontos, de 30, 20 pontos aqui para liberar outras partes do corpo, para extrair outras partes do corpo. Então, eu vou farmar esses pontos de tecnologia, vou pegar esses pontos de tecnologia para depois pensar em adquirir novas tecnologias e cumprir a missão do astrólogo. Voltar para casa e continuar os trabalhos. Acordando aqui para mais um dia, continuando os nossos trabalhos, eu descobri que eu posso consertar algumas coisas já. Lá no necrotério, eu posso arrumar algumas coisas. Por exemplo, essa entrada aqui, eu preciso de pedra. Então, eu já posso arrumar ela. Vamos olhar quanto eu preciso para arrumar isso aqui. O jardim, propriedade confiscada para uso comercial. Entre em contato com o Manuel, o dono da taberna. Tá certo. Vamos falar com o Manuel, assim que possível. Ou já vamos lá falar com ele? Acho que eu já vou lá falar com o Manuel. Fala, Manuel. Perguntar sobre o jardim. Encontrei um jardim abandonado perto do cemitério. Pode me dizer alguma coisa sobre ele? Ah, o jardim foi confiscado pelo comerciante para cobrir as dívidas de alguém. Não acho ninguém que faça uso dele. Eu posso te dar um alvará para usar o jardim. Quem mais concordaria em plantar perto do cemitério? Alvará do jardim. Você desbloqueou uma nova tecnologia, canteiro vazio. Continuar escutando. Parece ótimo. Mas você ainda precisa falar com o comerciante. É propriedade dele, afinal. Não é bem apropriado de conceder o alvará sem a aprovação dele. Ah, acho que tudo bem se você prometer resolver os detalhes com ele mais tarde. Claro, vou conversar com ele. Ele vem negociar com os moradores no dia do comerciante. É dono do celeiro ao sul da taberna. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, no próximo dia do comerciante, eu vou ir falar com ele sobre esse jardim. Agora vamos voltar para consertar algumas coisas lá no nosso necrotério. E também precisamos começar a arrumar o nosso cemitério. Vamos consertar aqui a escotilha de cadáver. Ótimo. Aqui dentro do necrotério tem algo quebrado aqui. Vamos consertar. Muito bom. Lugar de preparação e pallet. Eu queria ter aqui um baú. Para guardar algumas coisas. Vamos consertar isso aqui. Muito bom. Já posso desbloquear a tecnologia que tira caveira. Vamos experimentar extrair a caveira desse cadáver. Muito bom. Deixa eu tirar essa pele aqui também. Vamos ver. Eu vou tirar os ossos também. Todos dão pontos verdes ao trabalhar com o cadáver. Bom, esse corpo aqui... Neste corpo aqui, eu também ganhei um novo ícone. Veio nesse corpo um fragmento do pecado. E esse fragmento do pecado dá para produzir ele num lugar de preparação. Que nós ainda não possuímos e nem sabemos como possuir. Bom, eu vou lá jogar esse corpo fora. E vou ver quantas lápides e... Quantos kits eu vou precisar fazer aqui. Novos. Deixa eu ver aqui. Cruz de madeira. Essa cruz de madeira eu posso reparar com... Kit de... De madeira. Então, eu preciso reparar. Uma, duas, três, quatro. E uma lápide. E preciso de... Quatro... Eu preciso pegar um corpo novo e jogar aqui dentro desse buraco. Primeira coisa. Nem que ele seja ruim. Depois eu desenterro. Mas esse buraco sem corpo, ele me dá menos duas. Então, melhor a gente botar qualquer coisa ali dentro. Pelo menos um que não seja tão ruim. Vamos fazer alguns kits. Algumas lápides. Vamos fazer o que a gente consegue fazer. Eu vou dormir e vou produzir o que eu consigo aqui. Consigo fazer aqui, ó. Essa cerca. Consigo fazer o kit. Então, dá pra gente fazer aí umas quatro cercas. E... Algumas cruzes também. E mais os kits de reparo. E isso aí já vai me dar uma boa pontuação. Lá no cemitério. Outra coisa que dá pra eu fazer é o kit. Ah, não consigo fazer o kit de argila. Mas eu posso fazer... Eu posso fazer... Esse aqui eu não posso? Pedaço de pedra. Pedaço de pedra. Por que eu não posso produzir? Não há recursos. Ah, não. Eu posso desconstruir uma lápide pra gerar pedra. Aqui eu posso fazer a lápide. Vou dormir, vou produzir as lápides, vou produzir os kits. E nós vamos arrumar esse cemitério. Terminando de produzir aqui... As cercas... As lápides, eu já fiz lápides de pedra. Eu acho que a gente consegue substituir as que estão estragadas pelas de pedra. Vamos aproveitar que a gente está no dia do comerciante. Vamos lá conversar com ele sobre o jardim. Afinal de contas, a gente precisa plantar alguma coisa. Vamos conversar com ele. Sobre o jardim. O Manuel me deu permissão para usar o jardim perto da igreja. Preciso discutir os termos de uso com você. Ah, tinha me esquecido completamente desse peso morto. Ele custou tão pouco. Claro que a gente faz muitos anos por causa da inflação e do solo fértil. Poxa, agora é uma oportunidade bastante valiosa. Deixa eu ver... Hum, que tal 10 ouros? Está muito caro. Nossa, está caro demais. Certo, certo. Que tal 5? Muito caro. Estou com pouco dinheiro. E se a gente fizesse algum tipo de permuta? Entendi. E você é um pobretão. E quer ganhar algum dinheiro cultivando com uma plantação. Podemos discutir os termos do aluguel. Mas primeiro vamos ver se você é fazendeiro mesmo. Vamos fechar negócio. Você me entrega um lote de cenouras, repolhos e beterraba. E assim, vejo se você é um parceiro de negócio sério. E fechamos um acordo de longo prazo lucrativo para ambas as partes. O que me diz? Fechado. Assim que fizer minha primeira colheita, trarei para você. Mais uma coisa. Se você tiver tempo, gostaria de pedir um favorzinho. Como posso ajudar você? É o seguinte, camarada. Gosto de comida boa, mas tenho tido problemas no estômago nos últimos tempos. Depois de um bom jantar, fico com o Soluço. Isso está me deixando louco. Um amigo meu, Clube do Vinho, disse que o Capim Soluço pode ajudar. Se não me engano, no pântano está cheio. Ficaria muito grácido se pudesse me trazer um pouco. Claro, vou procurar um pouco. Eu preciso de um Capim Soluço. Vamos perguntar sobre o acordo? Ah, trouxe cenoura, repolho, 12 de cada. Certo, vamos perguntar sobre as sementes? Onde posso comprar sementes? Não me trouxe essas coisas baratas. Acho que você consegue comprar sementes de baixa qualidade numa fazenda local. Se você precisar de dinheiro, posso fazer um empréstimo. Pegue comigo 5 e me pague de volta 10. Não, obrigado. Pergunte sobre o empréstimo. Não. Temos algumas missões aí agora, então. Vou dar uma olhada. Antes de eu ir comprar semente aqui com o fazendeiro, a gente precisa dar uma olhada quanto de semente é necessário para fazer uma plantação. Então vamos dar uma olhadinha ali no canteiro. Acho que eu vou ter que consertar alguma coisa também. Reivindicar a propriedade. Ah, canteiro vazio. É... Preciso de cenoura. É... Beterraba. E repolho, é isso? É... Ah, não diz. Não diz, minha gente. Quanto de semente. Não diz. Eu não sei se é uma ou mais. Bom, eu vou deixar isso parado um pouco. Vamos consertar o nosso cemitério máximo que a gente conseguir. Para o próximo dia do bispo, ele já está ok. Eu consigo remover? Consigo. Ótimo. Vamos colocar aqui uma lápis boa. Muito bom. Vamos lá. Produzindo aqui o que faltava para nós. E a gente também adquiriu muitos pontos de tecnologia. Já vamos usar eles aqui. Para liberar o máximo de coisas que a gente puder liberar. Falta para nós pontos azuis. Um baú na horta. Apicultura. Transplante de plantas. Mas tudo agora falta para nós pontos azuis. Que a gente ainda não conseguiu pegar nenhum. Vidro. Forja avançada. Vidro. Muito bom. Aqui pontos azuis. E aqui também tudo pede pontos azuis. Só aqui que não. Nas armas. Vamos dormir. Para consertar essa igreja ali com energia. Agora dá para a gente criar um baú aqui. Exatamente. Podemos criar um baú aqui para a gente guardar nossos... Tudo que for relacionado à plantação. Eu acho muito importante porque... Depois a gente fica com as coisas organizadas, né? A gente consegue largar aquilo que é de... De plantação. Por exemplo, sementes. Adubo. Recursos para plantação. A gente já larga no local apropriado. Vamos fazer isso no próximo dia. Hoje o dia é do Inquisidor. Eu poderia ir lá falar com ele. Afinal de contas ele me deu uma missão. De conversar com ele, né? No próximo... Num próximo dia. Mas eu queria resolver essa questão do cemitério antes. Para a gente não... Para eu não me estender muito. Com várias missões simultâneas. Vou colocar um baú aqui. Esse vai ser o baú para a gente guardar. Tudo que for relacionado à nossa plantação aqui. Eu vou colocar um baú para a gente guardar. Falta duas lápides e uma... E precisamos de mais um corpo, né? Mas eu acho que aqui já vai dar o nível 5 do cemitério. Estamos no nível 7. Então, no próximo dia, com o bispo, a gente já vai conseguir liberar a igreja, conforme o bispo falou para nós. Já que eu estou com tempo ainda no dia de hoje, vou lá conversar com o Inquisidor. O ar daqui me agrada. Tem algo de virtuoso nele. É bom saber que em breve queimaremos outra bruxa aqui. Por enquanto, ainda estamos torturando ela. Mas o perdão vale a pena. Desta vez, a pira deve ser perfeita. Precisamos provar que nenhuma bruxa sairá ilesa de nossa retidão e justiça. Precisamos fazer uns preparativos aqui. Você pode ajudar a Santa Inquisição. Precisamos de um pouco de lenha para uma pira bem quente e o máximo possível de planfletos. Ficarei esperando por você. A bruxa não irá a lugar nenhum. Assim que estivermos com tudo pronto, vamos queimá-la. 20 lenhas e 10 panfletos. Bom, lenha é uma coisa que a gente consegue fazer. Panfleto, por enquanto, a gente não consegue. O que acontece com a outra metade do cemitério? Hum, aquela outra metade do cemitério que está interditada. Vamos perguntar para ele. Hum, sim, houve uma maldição muitos anos atrás e o mal ainda está em algum lugar perto. Veja bem, antes de te dar o alvará para usar mais uma vez esta parte do cemitério, preciso ter certeza de que você está no nosso lado nesta luta. Eu acho que sou de confiança. No momento que a gente conseguir a lenha para ele, já vai dar os 20 para liberar a outra parte do cemitério, porque nós já temos 10 de simpatia com ele, né? 10 de humor com ele. Então com 20 eu consigo liberar. Mas é uma coisa que não precisamos ter pressa. Não preciso ter pressa nisso. Vamos continuar. Olha, tem uma parte aqui. Tem um canteiro aqui, ó. Onde eu posso plantar. Onde eu posso plantar. Olha, tem um corpo aqui, hein? E aí? Então... Bom, vou voltar para casa e começar a executar mais alguns trabalhos. Chegou um novo corpo aqui e ele já foi parar dentro do necrotério. Bom, eu não vou enterrar esse corpo porque ele é muito ruim. E eu já peguei o nível 5 lá do cemitério, mas eu vou retirar as partes dele. No próximo dia eu continuo, retiro as partes dele e jogo ele no rio, só para guardar. Vou guardar aqui no baú da cozinha as coisas de cozinha. E eu vou guardar essas histórias que eu estou acumulando, já tenho 3. Guardo aqui. Guardei aqui a caveira, a pele. Fui atacado também por uns morcegos, então guardei as asas deles aqui. Mas vamos dormir. E continuar os nossos trabalhos aqui, esperando o dia do bispo. Bom, na verdade, eu estava esperando passar esse dia para pegar o dia do bispo. Mas a gente já tem a caveira aqui e hoje é o início do dia do astrólogo. Vamos levar a caveira que ele pediu para nós, para ver se ele pode nos ajudar com mais alguma coisa sobre a gente poder voltar para a nossa casa, que é o nosso objetivo principal. Chegamos aqui no astrólogo. Vamos conversar com ele e entregar a caveira para ele. Não está lá muito limpo, mas todos os ossos estão no devido lugar. Parece que você tem talento para a anatomia. O corpo humano é tão misterioso, talvez até mais que o sol e as estrelas. Acredito que um dia você aprenderá muito sobre o corpo humano e a alma. E será neste momento em que se encontrará absolutamente perdido. Agora somos parceiros no crime. O que é que você quer de mim, caro amigo curioso? Preciso de ajuda. Preciso de tinta e papel. Hum, eu tenho um pouco. Na verdade, tenho várias coisas úteis. Talvez algumas delas sejam úteis para um cientista iniciante como você. Não aguento esses idiotas da universidade. Preferia ganhar um extra em um outro lugar. Preciso de ajuda. Preciso abrir o portal. Um amigo me disse que você talvez soubesse como ativar o portal no Morro da Bruxa. Nunca ouvi falar nisso. Certo. Talvez nunca seja um exagero. Mas pelo menos faz muitos anos que não. Em outra vida, tive um amigo. Ele, por acaso, era coveiro como você. E estava louco por esse portal. Ele era tão criativo. Sabia de tanta coisa. O que aconteceu com ele? Simplesmente desapareceu. Ninguém ouviu ou ouviu nada sobre ele desde então. Tentei o encontrá-lo, mas ninguém o conhecia. Comecei até a pensar que fosse apenas uma invenção da minha imaginação. Foi um momento difícil para mim. O nome dele era Gary? Na verdade, não sei o nome dele. Costumávamos chamá-lo sempre pelo apelido. Coveiro. E quanto ao portal? Acho que ele encontrou uma maneira de ativar. Como foi alguma coisa mágica, não me lembro. Mas deve estar no diário dele. Pouco antes de desaparecer, me deu essa chave. Ela abre um portão de metal na parte norte do porão da igreja. Parece que ele manteve as anotações mais importantes em algum lugar desse porão. Por que você não pegou essas anotações? Ah, eu tentei, mas essa chave tem um segredo. Tentei descobrir como funciona por meses. Talvez seja coisa da minha cabeça. E a chave não abra nada. De qualquer maneira, pode ficar com ela. Tente descobrir como a chave funciona na mesa de estudo do porão da igreja. Quando você estiver no diário dele, traga para mim. E eu tentarei achar alguma informação sobre o tal portal. Podemos comprar aqui, tinta e o papel que o Wagner, o nome dele. O filósofo lá, o poetista lá, o cara da poesia, lá do bar, da caverna do cavalo morto, queria papel e tinta. Por R$2,50 a gente consegue. É só a gente conseguir começar a ganhar dinheiro. Coisa que, por enquanto, está difícil. Eu não consigo vender a carne. Eu não consigo... Certidões de sepultamento. Não consigo plantar. Aliás, Eu acho que a gente pode comprar umas sementes. Semente de trigo. Repolho. Eterraba. Eu vou pegar oito. Muito caro. Não. Ainda não dá para comprar semente. Eu não vou gastar. Eu só tenho R$1,50. Se eu for comprar semente, acabou. Acabou o dinheiro. Vou resolver primeiro a questão da igreja. Vamos ver se... Com isso, a gente talvez consiga começar a liberar, a ganhar pontos azuis. E... Descobrir uma nova forma de ganhar dinheiro. Uma forma melhor. Porque... Eu poderia vender algumas coisas, talvez. Vender... Metal. Vender pregos. Mas é tão difícil coletar. Vamos aos poucos. Eu vou... Esperar um pouco. Para ver como a gente pode... Fazer... Dinheiro, né? De uma forma mais eficiente. Talvez com a igreja. Bueno, minha gente. Vamos ficando por aqui no episódio de hoje. Próximo episódio. Aí sim. Dia do Bispo. E vamos poder ver... O que a gente faz ali naquela igreja. Beleza? Agradeço a audiência de todos. Não esqueçam aí de deixar os seus comentários. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu! Tchau. 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 Tchau.